Preparados para mais uma viagem internacional? Vamos cumprir uma tradição que existe nessa família desde 2011 Mira Blizzcon Eu ia fazer um suspense Não, todo mundo sabe, a gente já falou no vídeo passado Que você pode conferir clicando aqui Estamos indo na conferência da Blizzard Nós vamos nessa conferência, pelo menos um dos dois, desde 2011 Quando fizeram na China, eu fui Ano passado eu não pude, ela foi Então a gente é o casal mais blizzconico do mundo E tamo indo de novo, mas por que eu to começando esse vídeo aqui? Só pra colocar esse pin de localização aqui Porque eu acho chique ter mais de um pin de localização nos vídeos Ah, porque você podia ter começado no Brasil Você ia ter São Paulo, você ia ter Houston E depois, Los Angeles Houston, nós temos um problema O comissário avisou que é pra gente descer do avião Porque ele tá em manutenção A gente não sabe o que vai acontecer De certo que a gente tem que descer pra manutenção Porque 10 e 15 vai ter um parecer É Então a gente tem que ficar plantado aqui até 10 e 15 Pra saber se a gente vai voar hoje ainda ou não Então, a gente tem uma resposta do que aconteceu Eles não sabem Até as 11 e 23 Eles vão dizer se a gente vai voltar nesse avião Ou se vão colocar a gente em outro Como vão colocar esse povo inteiro que lotava um avião em outro voo Em outro avião que já tá lotado? Que alguém já comprou passagem, eu não sei Só que agora o que a gente faz? Não tem o que fazer Sabe o que é mais triste? Que? Um voo direto de São Paulo pra Los Angeles Sim Meia hora antes do nosso Da América Se você puder evitar voo regional dentro dos Estados Unidos Evite Chegar de voo internacional, beleza Muito porque a empresa tem que responder pela legislação dos dois países É, o seu incluído Mas voo regional dentro dos Estados Unidos é um supliciozinho A gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe o que fazer Porque a gente pode ficar aqui uma hora esperando e não ter uma resposta plausível Ou a gente pode se arriscar andar 15 minutos até o Laude Ficar 2 minutos e ter que voltar porque acontece alguma coisa Se eles não consertarem essa aeronave Como que eles vão mandar todo mundo hoje pra Los Angeles? Os outros voos já tão vendidos Eles vão conseguir o que? No máximo 10 vagas em cada voo? Eu não sei Tem um avião inteiro de gente aqui A gente tá lascado Totalmente lascado Essa promessa de que se o avião não for consertado Vamos colocar a gente em outro voo É totalmente furada Furada total 100% Deu uma confusão danada Porque eu tentei trocar o bilhete pra outro avião Pro próximo Só que enquanto a gente tava trocando A confusão de trocar liberaram esse Aí eu pedi pra destrocar Aí deu mais confusão ainda Mas destrocamos Estamos viajando agora Entramos Somos os últimos dessa vida aqui, tá bom? Nós chegamos e morremos E dormimos Capotamos Capotamos O Leon ainda foi pra uma festa sem mim Porque eu não tenho dessas Não, eu não Deixa eu explicar Tinha que fazer um social e ele encontrar o Jeff na festa Pra gente combinar De quando ia sair aqui pra pegar o Suicune no Pokémon Coisas sem prioridade Mas eu não fiquei na festa Eu cheguei Eu falei com o Jeff Foi o primeiro a sair Eu fiquei em casa Dormindo Mas o mais bizarro foi o seguinte Eu tava deitada na cama Eis que de repente Alguém abriu a porta do quarto E começou a falar Oi Eu Epa, não é o Leon O Leon não está com essa voz Uma das pessoas da caravana brasileira Pra Blizzcon Recebeu a chave do nosso quarto Pela recepção E falou Vai ficar lá Aí menina entrou no quarto Viu as malas na porta E falou assim Eu vou dividir o quarto Com alguém Porque tem um pessoal aqui do Brasil Que tá dividido o quarto Continua Então, aí a menina entrou no quarto E falou Oi Eu acho que eu vou dever com você Eu não Eu acho que não vai não Foi um erro do pessoal do hotel Em defesa do pessoal do hotel A gente tá no quarto errado Deram pra gente um quarto Com duas camas de solteiro Então eu acho que o cara da recepção Achou que tivesse que mandar a menina pra outra Não As camas são de solteiro Não As camas são de solteiro Solteiro americano Elas são grandes pra caramba Pra você ter uma ideia As camas são de solteiro Em teoria do quarto Só que eu e Nilce dormimos numa só A outra vira Armário Armário Mas eu no meio do meu sono Saber que tinha uma menina querendo dormir com a gente Eu fiquei muito preocupada O Leon chegou Só viu a minha cara de susto Gente, eu chego no quarto Tá a Nilce lá Espavorida Porque uma menina tinha invadido o quarto E queria tomar posse de metade Eu fiquei espavorida Porque alguém entrou no quarto do hotel Deram nosso acesso ao quarto A pessoa que eu não conhecia A gente vai lançar uma nova série No Coisa de Nerd agora A Invasora Vai durar vários episódios Ela vai mandar vídeo pra gente Vai ser doido Vai ser doido No final ela acaba presa nisso Só que foi real Não to dizendo que dos outros não é A Invasora Essa viagem começou bem A gente teve problemas em Houston E a Invasora E a Invasora Qual o próximo? A Invasora Qual o próximo nome a gente ter na ave? A Invasora A tadinha da menina Nem perguntei o nome dela Moço, qual que é seu nome? Super simpática Ela agora é a Invasora Nasceu no quarto com uma má impressão de mim A pessoa que não quer compartilhar Um abrigo na noite escura Desculpa Mas não ia longe A gente entra no quarto Tá a menina aí Oi Voltei Esse é o quarto É na verdade um estúdio Ela trouxe duas camas de solteiro Uma transição muito boa É Eu que dirigi Nilce diretora Vocês não vão ver porque a Nilce ficou muito em cima da cama Mas é o seguinte Aqui é uma cama de solteiro Peraí que eu vou ficar em cima da cama de verdade Tá Pronto Aqui é uma cama de solteiro e aqui é uma cama de solteiro Só que a gente cabe os dois em uma só com folga É uma cama normal de casal Regular Aí aqui você apoia as coisas Pra procurar roupa hoje Você coloca um negócio de roupa aqui Ou então na hora que a gente cansar de dormir perto da janela A gente tem uma opção perto do banheiro Exatamente Quem não quer dormir perto do banheiro? A invasora deve estar vendo esse vídeo Tá? Vai deixar ameaças Que essa cama aqui é onde ela poderia estar dormindo A invasora Mas a invasora também poderia dormir aqui ó No sofá No sofá Que também é um armário Aqui tem uma televisão Olha que legal A televisão que gira, Leon Uma dica de decoração pra sua casa Ai droga Pra outro lado Aí você assiste no sofá Você assiste Na cama da invasora Na cama da invasora A invasora falou Eu acho que eu vou dormir aqui com você Eu falei Eu acho que não Aí disse assim mesmo Eu vou dormir aqui Ele disse Eu acho que não Ô Nilce Aí você nem mandou fechar a porta do banheiro É porque não é meu Uma dica de decoração para as pessoas Só uma dica Não use essa textura E quando bate a luz nela Olha a impressão que dá Não parece que é bofo Não use isso na sua decoração Não use Dicas de decoração Leon, vamos terminar o vídeo aqui na cama da invasora A gente vai receber ameaças, tá? Vai ter que chamar a polícia Seguinte Eu sempre tive uma dúvida Hum Qual que é o antônimo de seguinte? Anterior Tá, então qual que é o antônimo de sequência? Nem tudo tem antônimo Eu não tenho antônimos Você tem antônimos Qual que é o antônimo de mim? Imperfeição Não é mesmo Desculpa, Brasil Qual que é o antônimo de sequência? Eu acho que sequência é uma palavra que não tem antônimo Qual que é o antônimo de antônimo? Qual que é o antônimo de antônimo? Sinônimo Mas sinônimo não é sinônimo de antônimo É o antônimo de antônimo Qual que é o sinônimo de sinônimo? Tô com sono, Leon Desculpa, não tá funcionando Qual que é o antônimo de sequência, Brasil? Por favor, deixa nos comentários Qual que é o antônimo de sequência? Tá sendo aqui uma elucrubação da minha alma Atônica pelo antônimo de sequência Elucrubação Elucrubação Atômiana Da Drauma Crubica É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo Inscreva-se nesse canal se você não for inscrito ainda E aqui do lado, no espaço aqui da Cama da Invasora Há dois vídeos recomendados para você Você pode clicar aqui e conferir no conteúdo recomendado É a elucrubação do antônimo É, o YouTube não está publicando o nosso vídeo para todo mundo Então por favor volte, volte a nos assistir Clique aqui Por favor Um beijo Tchau